Dá pra trocar murro com os bichos, enforcar eles, encostar, eu achei que era bem mais restritivo, digamos assim, que você não podia encostar, igual zumbi, não pode ficar encostando muito, não pode ter muito contato, não pode trocar murro, eles não perdem o ar. Não são zumbis, são infectados. Ué, pior ainda, véi, mas por que que o bicho fica sem ar? Aí é fácil demais de matar eles, véi. Tem infectados tentando entrar na zona. Todo mundo fica reclamando, mas todos vocês miseráveis preferentes vieram do lado de bem. Eu não sei nem de onde a gente veio morar. Calma! É aqui? É? Ah, ar fresco. Essa é a única coisa que eu gosto, sobre o lado de fora. Eu odeio o cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar pro Bill? Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. Legal. Comerciário! Só explicando melhor, Oza e Macon. Esses bichos não são iguais zumbis que já estão mortos. Eles estão vivos. Só estão com a porra de um fungo na cabeça que controla a mente deles. Então sim, você pode sufocar eles até a morte. Espero ter ajudado. Tome no cu. Ah, eu entendi. Eles estão gripados. E bala de 38 é tipo... A de Bill. Entendi. Pode fazer o favor? Fazer o quê? Vou pegar. Eu não ouvi, eu tava xingando aqui, eu conversando aqui. Vou pegar o quê? Tem que procurar alguma coisa que eu não sei o que é. Que eu não prestei atenção. Aquela taba ali? Rápido. Nossa, esse é um homem, tá? Aqui. Pegar uma taba dessa assim, desse modelito... Que que é isso? É meio pesada. Meio gay. Acho que eu aguento. Ok. Gente, esse povo é forte demais, gente. Eu sou um merda, velho. Estamos perto. Ai, ai, ai. Não vou dar conta de passar nisso aqui não, com essa câmera. Vou cair. Vamos ver se não há soldados por aqui. A gente não tem autorização pra sair, topar com o soldado, a gente não era pra ter saído pelo lado de lá, tranquilo, velho. Olha. O maluco. Vai acontecer alguma coisa aqui. Hum, tô vendo. Aqui vai acontecer alguma coisa. Tá acelerando demais. Quando é isso, clichê, clichê. Clichê. Quieto. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Uma cria aqui. Moleque, bateu a porta na sua cara aí, mulher. Sabe que ele tá nos esperando. Tão bicudo nessa porra desse de menor aí, nessa porta toda aí. Ele tá doido. Que falta de respeito. Por isso que acabou o mundo. Por isso que acabou o mundo. Sabe? A falta de respeito com o idoso. E aí, rapaziada. E aí. Beleza. Beleza aí, nariz. Beleza? E aí. E aí, moleque. Te pegar tocando o terror de novo. Te dá um tiro, hein. Cachorra aí. Cachorrada aí, ó. Isso aí não pode, não. Tá rolando aí, moçada. Pra que esse taco de beiseboecano? Tô entendendo esse rolê, não, velho. Tocou, comprou. Você não tem mais aqui. Não quero nada, não, bro. O que é, meu irmão? Que cê tá com essa porra aí? Tá me olhando, velho. Tá maluco, porra. Que cê tá com essa porra aí? Vai com tudo. É isso que eu tô falando. Ah, dá jeito dele. Tudo mal despeça. Opa! Opa! Ah, desculpa. Não percebi que estavam juntos. Vai ver. Tá vendo um carteado aí, amigo? Que linda. Quem é esse? Eu já vá na boca, né? Você vê a já vá na boca, né? É ex, né? Ex é a... É! Isso que dá, né, velho? Namorar no fim do mundo, né? A possibilidade de você topar com o seu ex é muito grande. Tem pouca gente, né? Tem pouca gente. Arrumar ex no fim do mundo é uma porra. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Fofoqueiro sempre se dá bem, né? Agora ferrou. Ixi, quem é esse povo? Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Eu nem sei quem é Robert. Eu tô indo. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta. Eu tô indo. Eu vou embora de boa, velho. Ai, que droga. Pera aí, doi. Vai. Vejam! Olha lá. Tá pronto? Pronto pra quê? Nem arma eu tenho. Não tem bala, não. Aponta pra eles. Aponta pra quê, minha filha? Você é drogada? Eu não tenho munição, não. Olha. Ai, 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 ai. Ela tá sangrando. Não tem bala. Olha aí o que você fez. Miséria. Nada. You're a fucking bot. You're a fucking bot. Bot, 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 bot. Ai. Não faz nada. Bot, bot. Não faz nada. 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 Aqui não vai dar, não. Os caras é bons, velho. Eles se levantam um, levantam o outro. Ó. Pera aí. Ó, avançou ali. Prontinho. Nossa, eu matei uma pessoa. Pera aí. Morre. Mas não é possível. O cara, o cara, não. Os caras não tinham quatro balas. Era só ter esperadeza errar. Pô, a Jax tem mais bala, velho. E ele é um mendigo no fim do mundo. Pera aí. Como não, minha filha? Dá um tiro aí. Dá um empurrão. Uma grande, filho. Dá um tiro. Dá um picudo. Você levanta uma marueira daquela lá. E agora você não consegue abrir uma cerquinha. Como é que eu carrego a minha arma? Eu não tenho kit médico para me curar. Eu não tenho kit médico para me curar. Aqui, Joe. Tenho aqui. Eu estou aqui. O que você está gritando aqui? Estou aqui. Venho aqui. Do seu lado. Mais caras do Robert Merda, tô vendo eles Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Pode ir, pode ir Pode ir aonde? Pode ir aonde? Olha o cara lá, oi Oi? Pera aí, agora É da bucha Toma, toma, toma Toma também, toma também Olha aí, toma Aqui, olha essa cabeça aí nessa parede Olha aí, seu merda Aqui, gente Aqui, quem tá aqui? Oi! Era a mulher, velho Era a minha amiga e eu não sabia Pera aí, velho Ainda não sei jogar o videogame aqui não Tô aprendendo Vamos ter calma Mas ela também, olha lá Ela mata o mais fácil, me deixa na merda E eu que tome no cu Pode ir aonde? Minha chefia Pera aí, fica macio Fica macio Não, não chora não Cadê o dinheiro? Cadê a bala? Eu quero a bala Olha lá, os caras não têm bala Agora, se você brigar E eles começam a atirar Eles tiram a bala mágica Ai, ai Olha o meu inventário mágico Olha Olha lá Cheio de ladrão dentro da... Tá, lá na rua joga E apareceram todos esses soldados Com um grupo de cinco civis Todos algemados E é? Deixa eu adivinhar Vagalumes? Estão massacrando eles Tem um primo que trabalha com eles Tem, né? Sério? O idiota pensa que vai salvar Tem mulher pra me ajudar Aquela puta, velho Olha lá Espero que ele esteja bem Pera aí, pega o cara Calma, 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 calma Calma Olha lá ela, olha lá Olha lá, olha lá Calma! Tô aqui Vamos vasculhar a área Vasculhar a área, minha filha Cadê a bala? Eu quero saber da bala Ah, o cara aqui não tinha nada Era isso Ele é... Ele é o... Aham Ele era o guarda sensorial Esse aqui Que ferida? Eu tô machucado? Ah, que lhe é minha vida, né? Bala, não? Que que eu faço assim? É bagulho de sonzinho Eu odeio o jogo de sonzinho Que você tem que andar no furtivo E tacar coisinha Pra fazer barulho Sabe? O cara vai ver nós aí, ó Vai ver Aqui vai ver Olha ele aí Oi! Pera aí Quem me viu daqui? Ninguém... Ai, pera Me ajuda, mulher Nossa, estourou a cabeça do cara Meu Deus Não bota a cara aí, não Nossa, ele é bom, velho Atira! Oi! Os caras são... Assim é que se faz Vamos lá. É muito ruim pra mirar com controle, velho. Olha o saco boi. Ai, tem saco boi lá em cima também. Morri. Ele me viu, olha lá. Me viu, me viu pra caralho. Ô mulher! Ouviu? 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 Eu acho que veio dali. O moleque você tá fazendo aí na minha frente, velho? Você é drogada. Foi o quê? Não tem nada nenhuma. Bom, tem uma em cima, velho. Ah, não dou conta não. O cara tá na butuca lá, velho. Eu vou entrar e meter em bala. Eu tô te avisando, mulher. Eu vou entrar e meter no bala. Eu não tenho poucos misérios com paciência pra esses joguinhos aqui, não. Só que o ralo me deu na maior boa vontade do mundo um jogo chamado Alien Isolation. Desinstalei depois de mais ou menos uma meia hora de gameplay. Por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui. Eu não tenho pazinha pra isso, não. Tá? Aqui, olha lá. Olha o cara lá em cima. Eu vou dar um tiro na cara dele, velho. Foda-se. Vou dar um balão bem na cara dele. Senta. Cadê ele? Não, na cara dele. Cadê ele? Bota a cara aí. Olha o Zé Gordinho lá. Toma! É! Eu tô aqui! Vem de gracinha! Tô avisando! Aqui não tem nada! Cadê, 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 cadê? Aqui também não! Aqui, ó! Aqui tem! Mano, o cara não para de ficar dando arco e copo um lado, arco e copo um... Até lá em cima é o outro, ó Aqui morrendo Olha esse cara, velho Alguma coisa? Nada Calma, vamos ter carro Calma Calma Porra, azagal do fim do mundo Fica na sua E aí, Zé Droguinha, tome no cu Isso aqui é pelas meninas que eu perdi pra você nos tempos de ensino médio, Zé Droguinha É, tem razão Cadê? Eu quero as armas dos caras Os caras tudo tem arma e eu não posso pegar as armas deles, Zé Que que eu faço? Que doca? Eu não quero doca não, quero arma Por que que eu não posso pegar as armas dos caras, velho? O jogo fica me roubando Meu amigo, o material, ele... Ele não se anula Ele não se anula Não é porque, ai, o jogo tá no hard Porque aí a arma das pessoas some, não Isso não faz sentido O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Pressione coisa pra agarrar um inimigo desprevenido e samba pra finalizar silencioso com uma faca Caramba Faca de cadeia, louco Tutorial desbloqueado Caramba Não importa a dificuldade, ia ser assim Tá errado, ué O jogo tá errado Não é assim que funciona, ué Se o cara tem uma arma, ele tem uma arma Fim da conversa Fim da conversa A garrafa, né O que é isso? Já usa aí então, né Tudo cagado mesmo Ah, peraí, não é assim que usa, né Tô aprendendo, calma Dica Que dica Que que eu fiz Cadê a dica Eu não sabia que era aí o tempo inteiro, velho Eu só tava pegando as coisas ali em cima Que dica Porra Vamos fazer uma coisa Vamos trocar a dica por arma Vamos substituir dica por arma Sei lá, né Fim do mundo Eu prefiro a arma do que dica Olha lá o tanto de gente Olha lá Tô vendo vagabundo aqui, velho Aí, é duro Olha Meu Deus Nós vamos matar todo mundo Cara, vamos entender aqui Não, calma Deixa eu entender o que nós estamos fazendo aqui Nós estamos matando um monte de gente viva Eu já entendi que os caras é bandido Mas e aí A gente mata os bandidos tudo hoje em dia? Não mata, né É um kit médico Nossa, jogado assim no chão É um alerta Tem um ódio na nave O que é R2? Pra que isso? Pra travar? O que é R2? Pra que isso? Pra travar? Nossa Pô Pega eles Aqui Aqui Não Pode me matar aí, velho Eu quero morrer pra começar de novo Eu toquei a garrafa na cabeça do cara, velho Que nem um maluco Aqui Foi de doideira Eu achei que era pra travar a mira Alguma parada de jeito Caralho, os caras vêm e olham no cantinho que nem uns dois Pera aí, mulher Toma isso Toma uma facada na cabeça Calma Fica na sua aí E tem de maluco Nesse pau aqui Pera aí, cadê a faca? A faca é um uso só Oi Pera aí, gente Eu não sei brigar não Pera aí, doido Toma Toma madeira Toma madeira Pera Mulher Mulher Eu não sei o que tá acontecendo Tá? Eu não Ó Aqui eu tenho que passar um merenda Ok? Ó, pera O bicho tá vindo aí Não sei cadê não O trem é ruim pra caralho de mira Cadê? O cara tá aí? Meu Deus do céu Cadê o cara? Não tá sumiu não Aqui Aqui, ó Tá vendo? Aqui Ó, ó Olha aqui Tá vendo? Olha aqui Olha aqui Vem cá Vem pra cá Olha Olha aqui a loucura Calma Nada mal que Minha filha Eu tomei uns 300 tiros Dei uma madeirada Num cara Tem alguém aí? Tem alguém? Não, tem Não, tem Pera aí Eu sou Olho O flanela Calma Cara A faca já era, velho Ela é de uso único É sério mesmo isso? É Você usa ela e acabou Ela se... Não, eu não tô tancando isso não, velho A faca é descartável Faca Kodak Tem até uma mamadeira de piroca Aqui do Bolsonaro Aqui no canto Aqui, ó Tá vendo? Ah não É pedaço da faca descartável Nossa Eu achei que a... Oi Continue assim Continue aonde, minha filha? Você não me... Você fica aí Barulhando em volta de mim Barulhando em volta de mim Não é que aparece alguém Você não faz nada O cara aqui Pera aí Era você, mulher? Ah, velho Mulher, você não quer me passar Onde é que é o rolê, não? E eu vou sozinho? Sabe? Você só fica andando por aí Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Garrafa não Tijolo sim Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Tijolo é bom tacar na cabeça dos outros, né? Não tem nada Achei que eu ia achar alguma coisinha Um quetútil, uma groselha O que vamos fazer com esse cara? Não gosto do jeito que ele manda na gente Não gosto do rabinho de cavalo dele E muito menos gosto de ele ainda não ter nos pago Sem falar que as pessoas que o seguem São algumas das mais perigosas da cidade O que você acha que vai acontecer Se eles souberem do nosso envolvimento Oh, o martelo Pega o martelo, véi Bem mais fácil martelar a cabeça das pessoas Do que ficar tacando garrafa Tem munição ainda? Não tem Nunca tem nada, né? Só a miséria É, eu toquei esse problema de bala também Correu, correu Pega 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 Porra E grita Pega a ladrão Não fica E aí, bro? Peraí, gente. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? Que arma? Eu também não estou sabendo de nada. É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu tenho... Ah! Ah, merda! Ai! Para! 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 Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem está com as armas? Que arma? Não posso. Me dê alguns dias. Ah! Ah! Que gostoso! Quem está com as armas? Ah! 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 Os vagalumes. Ah, não. Eu devia aos vagalumes. Ah, não. O quê? Os vagalumes, não. Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. Como é que você ficou com medo de uma... De um grupo chamado Vagalumes. E não ficou com medo da gente? Não. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Nossa, mulher. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Não. Você não vai ter que ir muito longe. Ixi. Aí está. A rainha vagalume. Quem? A rainha. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Aqui. Eu preciso dele vivo. É, é. Eu vou fazer uma macumba aqui. Ou eu... Ou eu... Não funciona assim, Tessa. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Pagou nada, filho. Quer de volta? Vai ter que merecer. Oxe. Agora tem o doido mesmo. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Ah. Vou mostrar as armas. Oh, meu... Você chamava a galume. Você queria não ser macetado? Eu quero ver as armas. Siga-me. Era se eu tivesse... É a mesma... Ah, cara. Se eu tivesse criado a tribo, a minha tribo no arco, eu tivesse criado ela chamando, sei lá, Suíça. Zanfas Luxemburgo. É óbvio que eu ia apanhar, né? Eu conheço o caminho. Vamos. Oh. Zanfas Luxemburgo. Perdi. Perdi a guerra antes de começar. Não é? Como é que isso... Olha aí, ó. Olha o miseria que você arrumou, tá vendo? Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Vagalume não vai dar também, né, minha filha? O que é agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Brilhar a bundinha? Desculpa. Piada, piada, piada. Ai, cara. Que nome ruim. Você escolheu, minha filha? Vocês podiam chamar, sei lá, os leopardos, tá ligado, as sombras urbanas, é, tá ligado, podia chamar até nome panga, tipo, primeiro comando da capital, sabe, comando vermelho, até ladrão de favela tem um mais criatividade, porque é vagalume. Vagalume. Vamos, vagalume, brilha. Vai. Quem gosta de vagalume? É lá, crianças gostam de vagalume. É um bichinho inofensivo, bonitinho. Não pica, não faz mal, não é rápido. Peraí, minha vagalume, peraí. O que que tá rolando aí, gente? Calma. Não tem calma, eu tô aqui. Que tiro foi esse? Dá uma tijolada na cabeça do cara. Peraí, meu, velho. Você pega isso aí? Deixa eu dar uma cheirada de parede aqui pra telar lá fora. Isso aqui é igual pro Vigê, tem que telar a parede, assim. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Aham, calma. Calma. Calma, origatoso, ayonara. Cadê minha arma? Cadê meu tijolo? Ô comerciário! Tomar copirate da música do Jirai é até aceitável, mas tomar copirate da banda Apollo. Ai a fim de carreira. Mano, botar um tijolo na cabeça do cara. Não é possível que ele... Ah, mas tijolinho amigo da... Botou a cara é bala, hein? Peraí, essas câmeras é muito ruim. Olha lá, calma. Eu tô morrendo. É que ele é uma curandia, sabe? Vai pro lado de cá, cara! Tá normal? Ah! Obrigado! Mano, a madeira também acaba, velho. Tipo... As coisas desgastam e acabam quando você usa. Qual que é a lógica, velho? Você dá uma madeirada no cara, sua madeira acaba. Você tá... Olha lá o cara aí, gente. Olha essas mulheres aí! Quem tá aí? Olha quem tá aí! Duas mulheres! Você não viu não? Não é comigo não, bro! Ah, que morri! Olha o cara! Acho que era um rato ou algo parecido! É! Deve ser! Matou dois amigos seus! A porra de um rato! Né? Puta rato grande, né? Toma aí na cabeça! Aqui está ele! Ah! 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 Atira, gente! Moi! Também vocês não fazem uma, pra Deus ver. Como que tá cheio, véi? Bota nos bolsos... Olha o mochilão, velho! Aí atrás, bota na mochila... Se vira, bala é bala, bota num caminhão, carrega de algum jeito aí. Acabou a madeira, acabou e o tijolo não mata o cara. E esse tanto de gente morta? Quem é o Warren? Eles têm arma? Quem? Os soldados a caminho. Você tem razão. Vamos. Vamos lá. Desculpa, desculpa, Ciprio. Desculpa, 20 quilos. Pensa pro lado bom. Pro Instagram pode usar, tá? Pra Reels no Instagram pode, fica tranquilo. Vamos, entre. Aonde estamos indo, Marlene? Acho que pro cemitério ela. Tá morrendo essa mulher aí. Eu perco o fôlego pra você. Eu caçaria mais de um milhão de vagalumes por aí. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Você acha que passou uma bandagem aí nesse misério aí? Você tá morrendo, minha filha. Olha aí. Fique longe dela. Ixi. Solta ela. Olha o vagaluminho. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Peraí, meu. Você nem é amiga dela. Por que você tá aí gritando com ela aí, não sei o quê? Mas não passa com você. O quê? Então eu vou ficar ali. Peraí. Vocês se conhecem ou não? Ai. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Uma equipe de vagalumes. Vocês conseguem. Vocês entregam ela. Volto e as armas são suas. A história é super séria e eu não consigo levar a história a sério, velho. Eu não consigo. Eu fico... Não vamos levar nada até eu ver elas. Um monte de vagaluminho chegando. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel conte dela. Pois, eu vou levar a sério. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho. Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Não espera lá. A última vez que eu andei com a criança não deu boa não, viu? Marlene. Chega de falar. Duas coisas. Eu pensei em usar ela de armamento contra o zumbi. E ela tomou um tiro de M16. Não se afasta. Vamos. Vocês não estão vendo o videogame não, velho? A menina lá, a filha do cara aqui no começo do jogo, tomou-lhe logo um tilambão e morreu. Aí bota outra criança na minha mão aqui. Pô, aí é brincadeira, velho. Será que o pessoal não tem levantado um histórico, não? A última vez que eu andei com a criança, a criança tomou tiro. Eu usei ela de escudo, porque ela estava no meu colo. Na hora que começou a tomar tiro, eu fiquei de boa. E a menina ficou toda metralhada. Que comercial e o que eu sou. Calma, para prestar mais atenção, se não como fica a vida do editor. Começou a lactação, agora tu entendendo tu errar os tiros. Peraí, velho.